E após 20 anos de serviços prestados para a Rede Globo, Carol Barcelos, jornalista que trabalha muito com o setor esportivo e tal, ela está deixando a emissora Rede Globo e publicou ali uma carta emocionada falando sobre a sua saída da emissora. Eu tenho aqui, inclusive, trechos desta postagem. A gente fala uma carta porque é o que se chamam de carta aberta. Aí ela disse assim, olhar para trás me traz alegria e para frente aquele frio na barriga que por essência é o meu desejo. Escolho agora o movimento. Ao contar a história da primeira maratona olímpica aberta a todos em Paris, fechei um ciclo de 20 anos na Globo de reportagem de campo, a transmissão do primeiro jogo da seleção feminina ao vivo na Copa do Mundo na França, mergulhando em caverna, correndo ultramaratonas e explorando o mundo no planeta extremo e etc. Vai narrando ali algumas coisas que ela fez. Por onde passei quis levar a vocês a energia e a força do esporte, o respeito aos atletas e o amor que sinto ao contar histórias e assim sempre será. A saudade boa já chegou. Comigo também estará o carinho por centenas de pessoas que ensinaram àquela estagiária e depois à jornalista. O futuro, teremos tempo para falar sobre ele. Por enquanto, feliz em poder dizer que continuarei criando e fazendo o que amo. Enfim, será que ela vai trabalhar com esporte em algum outro canal, em alguma coisa para a internet? O que você acha? Comenta aí.